Quase três horas de depoimento, o ex-chefe do Executivo Paulista respondeu as perguntas dos integrantes da Comissão da Verdade. Tortura, censura e corrupção no ciclo militar, abordando o financiamento de órgãos de repressão política por muitos brasileiros. Foram vários grupos, mas dois se destacaram. Um foi do presidente do Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, que adora o Partido Barrosa, que era o grande líder empresarial da época, e o outro, Gastão Eduardo Perno Vidal, presidente do Banco do Comércio Antigo de São Paulo, também um grande líder da época. A cada discurso que o Jango fazia em Brasília, aumentavam as contribuições. Paulo Egídio afirmou que essas doações vinham de toda parte, dos mais modestos aos mais ricos, pelo temor da população que o Brasil se tornasse um país comunista. Provocavam um pavor. E eu não diria que daria tudo menos ser o último nosso centavo, mas que contribuiu. Larga as mãos, contribuiu. Se você me fizesse uma pergunta, você ia me embaraçar. Quem é que só sabe que não contribuiu? Eu não conheço ninguém que não contribuiu. Ele falou da divisão dentro do alto escalão do Exército, filiada aos chamados políticos Linha Dura, e da tentativa de depor o então presidente, general Ernesto Geisel. Não foi um compor direto, mas fazia parte de um plano de tirar o Geisel do poder, como na admissão do Silvio Frota se constatou. Porque eles queriam um regime mais forte, eles queriam um regime muito mais violento, tanto quanto o que eles chamavam de corruptos, quanto as comunistas. Na hora que um Herzog, que comanda um jornal da rádio cultura, praticamente sem audiência, se torna uma ameaça à segurança nacional, e leva esse homem para ser ouvido e torturam, e acaba morrendo torturado, novamente, quem acreditar que esse homem tivesse algum poder, com toda a rádio cultura na mão dele, esse cara ou é um ingênuo, ou é uma fé. O objetivo era tirar o Geisel da presidência da República. O ex-governador de São Paulo chegou a citar quem teria interesse em depor Geisel. O seu ex-ministro do Exército, Silvio Frota, por exemplo. Mais alguém? Este silêncio esteve presente em alguns momentos do depoimento também. Ficaram também algumas coisas que nós perguntamos. Ele disse bem da questão do financiamento do regime, nós chamamos de ditadura civil-militar, porque os civis participaram muito. Ele explicou bem esse financiamento na época do golpe, em 1964, mas quando a gente perguntou de 1969, sobre a participação do Paulo Savá e tal, ele ficou um pouco... Também eu acho que a questão mais da repressão, por exemplo, a questão do freuri, ele negou veementemente qualquer tipo de... É difícil um governador não ter, não saber quem era, como é que era, etc. Então, eu acho que ele se preservou nisso. Mas, de forma geral, o depoimento dele, para nós, da comissão, foi muito importante.